Quais são as consequências de um pai ausente? Olha, as consequências de um pai ausente, como o pastor Alaílson começou a trazer para a gente, elas são enormes e são profundas. Como ele também bem disse, hoje a ausência do pai na educação do filho é um dos grandes problemas que a nossa sociedade tem. Vários estudos, isso é fato, vários estudos têm demonstrado que a falta do pai ela implica no desenvolvimento de transtornos psicológicos, ela implica em dificuldades de aprendizagem, ela implica em déficits de atenção, ela implica inclusive no desenvolvimento da obesidade. Há inúmeros estudos que atestam isso, que comprovam isso. A ausência do pai é um fator que propicia que o filho caminhe para a delinquência. Então, são muitos os efeitos nocivos, negativos, que a falta do pai provoca na vida do filho.